O bom humor espalha mais felicidade do que todas as riquezas do mundo. Quem disse isso foi um escritor francês, Alfred Armand Montapère. Você sente falta de companhia, de amor quando está solteira ou não? Sinto. Sente? Sinto. A minha pergunta, você vê que a minha pergunta, já tem parte de frente, né? Aquela que faz, mas você sente mesmo? Tu não sente? Não sinto mais, é uma loucura. É uma loucura, não sei o que está acontecendo, eu não sinto falta. Não estou sentindo falta, estou achando que chegamos à conclusão que dá muito trabalho. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, é um dilema. Mas é um dilema, às vezes eu vejo casamentos aí que eu falo, graças a Deus que não sou eu que estou lá. Vejo várias. Vejo várias. Estou lendo aqueles livros bem autoajuda, muito bom que toda mulher inteligente deve saber. Dizem que a diferença de um mau casamento e de uma cadeia é que no mau casamento você tem que pensar nas suas refeições e nas do carcereiro. Eu acho que a solidão independe de você estar sozinho ou não, às vezes a solidão é acompanhada. Eu acho que os atores ou as pessoas assim, tipo você, tem gente que trabalha assim, mostrando, com todo respeito, mostrando características próprias, enfim. Se expondo. A tucanagem para lá, se expondo. É tímido convexo. Ok, eu adorei. Tímido convexo. A maioria das timidezes é côncava. Côncava. E aí, não sei o quê. Tímido convexo. É tão tímido que ocupa o lugar entre uma pessoa e outra, entendo assim? Eu não esporto o silêncio do elevador, eu puxo o papo. Você puxa o papo? Eu puxo o papo com o taxista, eu puxo o papo no elevador, eu não esporto a ansiedade. Aí todo mundo fala, ai, você é tão extrovertida, talvez seja vertida para fora, mas não significa que eu não seja tímida. Então, para controlar essa timidez, é uma delícia no teatro, porque daí está tudo organizado. Um, ninguém está te vendo de costas. O pessoal está lá, sentado, você está aqui, você está com figurino sob controle, maquiagem sob controle, texto sob controle. Dá uma grande tranquilidade isso. Essa coisa bacalhada da vida real. Que você diz coisa e depois se arrepende, entende? É, todo mundo te vendo de costas, vê um ângulo horrível, e aí você fala uma coisa, não era bem isso, e aí o público... Ai, teatro organiza, não organiza. Uma calma. Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas a partir de agora, estou achando que você tem toda a razão. Quando você tem problemas na vida real, o pessoal não ensaia o texto na vida real, o pessoal erra o figurino, o pessoal erra a entrada, a pessoa diz, sabe? Cena de aeroporto eu não quero mais, por exemplo. Eu tinha muita fantasia de cena de aeroporto, eu não peço mais para ninguém me pegar, ninguém me levar. Porque sempre dá errado a cena de aeroporto. Então é muito gostoso, você está com a vida com muito problema, você vai para aquele lugar que a realidade está controlada. Você fala, agora vai abrir aquela porta e aquela pessoa vai entrar. Abre a porta e a pessoa fala, Helena, vamos, você fala, ai... Papai, numa altura da vida, perdeu tudo. Eu não podia ficar afetado por isso, porque eu me lembro de papai chegando em casa e falando para minha mãe, Métia, que a mamãe era Mercedes, a minha mãe era Métia. Métia, olha aí, comida para amanhã já tem, agora vamos ver o que eu faço depois da manhã. E está fazendo humor com isso e a mamãe também. Eu digo, bom, se eles não estão traumatizados, eu é que não vou dar uma de ter angústias existenciais por uma coisa que eles resolveram tão bem. Então é uma coisa que nunca me afligiu. Eu não sou só isso, eu não sou só minhas pernas, eu não... Tem uma história ótima, que eu peguei uma vez um táxi, de São Paulo, faz anos isso. Eu cheguei dentro do táxi e ele falou assim, o talento da senhora devem dar suas coxas, né? Eu não sei se não dá. Não acredito que você estabeou o cara. Não, eu fui dando um discurso, mas um discurso. Eu falei pra caramba do talento, do espírito, que seria uma parte de coxas do Instituto Médico Legal, que existe uma vida que anima aquilo, que a sensualidade não é ir. Mas eu falei, falei, ele bem quieto dirigindo. Chegamos no lugar e ele falou, sim, mas esse talento aí que a senhora falou fica em cima das suas coxas. Você é paparicado sempre. Quer dizer, além do indiscutível talento, mas esse talento indiscutível poderia eventualmente provocar ressentimentos e tal. Por que que no geral você, como disse, é paparicado? Eu sou muito gostoso. Achei que só eu sabia disso. Eu não sei, não faço a menor ideia. Acho que é maneira de ser, eu acho que é. Sabe que eu dei uma entrevista pro Bernard Pivot, os meus dois livros, quando foram lançados na França. E ele falou isso assim, você é artista plástico, escreve, é comediante, ator, diretor. Você aqui na França, você seria odiado, porque você é insuportável. Eu brinquei com ele, eu falei, não, eu posso ser insuportável, mas eu também sou muito gostoso. O primeiro autor a escrever, puxa uma cadeira, em vez de sente-se, foi o Nelson Rodrigues. E mesmo assim tem atores que conseguem dizer o puxa uma cadeira assim, puxe uma cadeira. Você tem que realmente amaciar, porque as palavras, a palavra escrita só existe para registrar a palavra falada. E às vezes ocorre o oposto, né? E a única pessoa que falava como se escreve era o Jânio Quadros, né? Ninguém pode falar com aquela coisa tão precisa, absolutamente, como está escrito. Quilo. Quilo, porque quilo, que é a história maravilhosa do Quintanilha, que diz que o Quintanilha entrou na sala, falou para a secretária, onde é que está o processo que estava aqui, que eu não estou achando o processo, onde é que está? O presidente disse que se não encontrar esse processo, ele vai pular em cima da mesa. Aí o Jânio botou a cabeça para fazer assim, Quintanilha, eu não disse que ia pular em cima da mesa. O que disse foi, onde está o processo? Pulo na mesa, do verbo pôr, Quintanilha. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar na historinha das religiões. Então, aí ele foi para lá, virou à esquerda, mas eu falo, ah, eu esqueço. Eu não preciso, eu acho que budismo é muito a filosofia. Assim, eu gosto do nascimento do budismo, assim, como ter uma religião, como ser feliz, consciente da velhice, da doença e da morte. Porque viver negando isso, é fácil, mas de repente você tem uma vida super legal, daí você fica velha, ou adoece, ou morre, e perde toda a alegria. Ou, para você ser feliz, você tem que negar essas três coisas e ficar uma alegria meio histérica. Não, não fala, gente, não comenta que a gente vai morrer no final. Entendeu? Você é religioso? Tem religiosidade em você ou não? Eu acho que eu tenho, eu sou uma pessoa mística, não é? Quer dizer, eu sou uma pessoa que acredita que não é possível, que, quer dizer, é possível, mas seria muito louco, Deus, se Deus existisse, seria muito louco, fazendo com que tudo acabasse aqui. Eu acho que deve ter um outro plano de existência. Agora, como eu sou maluco, eu tenho devoções, apesar de não seguir uma religião católica, não seguir as seitas, nem os preceitos, nem os dogmas, mas eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. Nossa Senhora é das minhas, é das nossas, porque ela, primeiro que ela só aparece quando a coisa, a crise está brava, ela vai, pum, e aparece, não quer nem saber. Depois, por exemplo, em Lourdes, é sensacional, porque ela já chegou tumultuando, ela disse, ó, eu sou a divina concepção. Não chegou dizendo que ela era de uma divina concepção ou nada, e já chegou no dialeto lá dos pastorinhos, o chú, divina concepção, chú. E o padre ficou louco, disse, não existe, que era uma coisa antidogma. Nossa Senhora dizia, e mandou, olha, acaba ali que tem, ali tem um poço. Cavaram e tinha. Aí aparece na Iugoslávia também, sempre momentos muito específicos, muito de crise, e muito, quando, quando, assim, uma vocação total para o racional, quando o mundo fica muito racionalista, ela chega para dizer, ó, tem coisa por aí, não é só isso, assim, também não. Ô, João, você já fez análise? Não. Não? Não, eu tenho muito medo dos meus mistérios. É, né? É, não quero descobri-los. Porque, por exemplo, essa era uma boa discussão, por que será que você prefere deixar que as coisas aconteçam e não planejá-las? Isso é muito gostoso de discutir, João, mas eu não quero discutir isso. Ai, parei para ver que a vida é uma exceção, que é frágil, que é rápida, que é curta, que a gente tem que estar bem. Você está fazendo análise? Faço uma manutenção. O que é uma manutenção? Eu já fiz muita análise na vida. Eu marco uma vez a 15 dias, uma vez a cada 10, quando o bicho pega, quando é na fase que minha mãe estava muito ruim, eu fiz toda semana. Mas eu não faço mais três, quatro vezes por semana, não. Já fiz. A minha visão do mundo é uma visão de humor. Tem sempre uma visão do patético do ser humano. A comédia é muito crítica. Eu acho que a piada boa começa quando a maçaneta sai na mão. Entendeu? Quando as esperanças... Eu brinco, eu digo que não tem nada mais sem graça do que fé. Muita todo mundo com fé. É lindo a fé, é lindo. Mas não é engraçado. Quando todo mundo perde a fé, vamos começar a dar risada, né, gente? A piada... Uma outra coisa que eu falo é que a bunda de uma piada é um troço feio de ver. Uma piada de costas. Entendeu? Na frente ela é engraçada, mas o bastidor... A sua frase... O segredo de parecer que sabe é estar o tempo todo aprendendo. É lindo. Uma amiga minha me mostrou ela ontem. Da Clarice de Spector. Olha que bonito isso. A palavra mais importante da língua portuguesa só tem... Eu vou voltar à maquiagem dela. Um pouco mais importante do que a gente Collaborate. Vou livrar do que eugunto mal. 1h de pontosfolk. É um ponto de um ambiente de fome. Faça o Как medi. Eu vou pensar aqui. Porque eu vou ali întpay, eu coisas bastante. O que eu vou taré.